O acidente no trevo de Imbituva deixou esse Honda com placas de Prudentópolis destruído. O carro bateu num caminhão de Guarapuava por volta das 10 horas da noite. Duas pessoas feridas que estavam no carro foram internadas em Ponta Grossa. Quatro morreram no local. A família é de descendência libanesa. Não resistiram aos ferimentos. Mohamed Yussef Fares, de 27 anos, Zaini Fares, de 47, Noha Yussef Fares, de 26 e Rana Fares, de apenas 3 anos. O caminhoneiro não se machucou.